Olá, qual era o emprego dos seus sonhos, a profissão dos seus sonhos quando você era criança? Como é que você ganha a vida hoje? É o emprego dos seus sonhos? Hoje nós vamos falar sobre profissões, profissões, jobs, empregos. Eu escolhi alguns, que geralmente as crianças, elas querem ser, quando elas crescerem. Então, há duas perguntas aqui, tem duas perguntas aqui. Vocês podem comentar elas depois, se vocês quiserem. Não se preocupem, vocês podem comentar em português, se vocês ficarem com receio. Ou em inglês, se vocês quiserem. Então, as perguntas são... O que você faz da vida? Como você ganha a vida? Qual era o emprego dos seus sonhos? Dream, job, emprego dos sonhos, ok? What was? Qual era? And what is? Qual é? Ok? So, you can comment after, vocês podem comentar depois. So, I chose some, eu escolhi alguns. Let's see, vamos dar uma olhada. Model, model, modelo. Many girls, muitas garotas, they would love to be a model. Elas adorariam ser modelos. And boys, too, e garotos também. Musician, musician, músico, ok? To write songs, compor músicas. A senior, senior. Cantor ou cantora. An actor or actress. Um ator ou uma atriz. To act in movies, atuar em filmes, soap operas, novelas. A chef. A chef. Um chefe de cozinha, chefe de restaurante, ok? To make food, fazer comida, special food. Comidas especiais. A dancer. Um dançarino ou uma dançarina. If you know how to dance well, se você sabe dançar bem, ok? It's a nice profession, é uma profissão, sorry, bem legal. Fireman. Many boys, muitos garotos, they love firemen. Eles adoram essa profissão, this profession. Bombeiro, ok? Fireman. Astronaut. Astronaut. Astronauta. To go to the space. Pra ir pro espaço. A pilot. A pilot. Um piloto, ok? To fly in a plane. Voar, né? Em um avião. A scientist. Um cientista. A professional athlete. A professional athlete. Um atleta profissional, ok? To play in a sport you like, ok? Praticar um esporte que você gosta. And to receive e ganhar, ok? To be paid. Ser pago por isso. A rider. A rider. Um escritor ou uma escritora. To write about fantastic stories. Escrever sobre histórias fantásticas, ok? Adventures, aventuras. A videogame tester. A videogame tester. É. Você testar videogames. You can even break them. Você pode até quebrar eles, ok? This is a videogame tester. Alright? So, please, after comment, por favor, depois comente, ok? What's your dream job? Qual é o emprego dos seus sonhos? As I said, como eu disse, you can say em português. Vocês podem falar em português. What do you do for a living? O que você faz da vida? And thank you very much. Muito obrigado. Please like my video. Curtam o meu video on YouTube, ok? Thank you. Bye.